Legal esse som. Dá pra se aumentar um pouco, amigo? Dá pra baixar o som, por favor? Tá um pouco alto aqui. Dá pra abrir a janela? O senhor teria troco por uma nota de 100? O senhor não está rodando demais, não? Tá funcionando direitinho esse taxímetro? O senhor podia fechar o vidro? Sem turismo, tá? Para, 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 para! A gente sabe o duro que você dá pra ganhar o seu dinheiro. Era mais na frente. Por isso, é que a gente trabalha tanto pra ele. Excel Econômico. Seu banco para sempre.